Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100. R$1.000, vai chegar até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Atenis, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo, é vídeo, guys, com hoje mais um dia no CSGONET com 425 dólares. E hoje eu vou estar testando a caixinha da Cyber Monday, cara, aí. Lembrando que o site tá com 50% de desconto e tá rolando um brindezão da Atenis passando no começo do vídeo aí. Bora lá, então, sem muita enrolação, vamos abrir 425 dólares nessa caixinha aqui. E tem muito item rosa e roxo. Praticamente só tem item rosa e roxo, né? É, tem sempre um diferentinho com essa azul aqui, mas... Item roxa, roxo e azul. E começamos tirando um profit de 3x, 4x, cara. Que pode pra carai. Espero sair no profit, se a gente terminar com mais de 425 profit. Tem 3, 4 facas no trabalho, né? A gente, 2 azul, eu queria muito tirar uma facinha. Olha essa vice, né, que é caríssima. Ó, flux. 4, 4, 8, quase pagou. Beleza, perdemos até um pouco aí. 14 dólares. E 20 dólares, beleza. Tamo perdendo um pouquinho aqui. Lembrando que as aqui são um pouco mais caras fora do site, então esse pouquinho ele mesmo se paga. Vamos ver. Tá, 20 dólares. 7, 5, 8, 5, 26, 62, beleza. 19, tá. Azoável, vamos ver aqui. Dezessete Vinte e três Trinta, beleza Cara, tipo A caixa tá se pagando, tá ligado? Não tá sendo um profit grande, mas eu tô com prejuízo Ela tá se pagando por enquanto E são todas skins bonitas, né, cara? Tipo, tem pouca skin feia nessa caixa Skin que eu acho feia nessa caixa aqui Seria a... Cadê? Vamos ver uma feia aqui Cara Essa Devulture bonita É Western Prince, é feia É... É a única skin feia da caixa Essa é Western Prince, pra ser sincero, cara De resto, tudo é skin bonitinha, todas com preço legalzinho Mas não estamos tendo profit aqui agora Estamos perdendo uns seis, sete dolinhos Não estamos tendo Muita sorte, né, mas a gente mostrou 425 Tem que tentar terminar com mais do que isso, velho Ó, veio uma Fuxi, ela é 12 a 60 dólares, dependendo do valor E veio 12, beleza Profit, 30 dólares Sete, Vogue, é linda essa skin 21, quase pagou, não pagou Vai, cara, podia vir uma faquinha pra gente, né Numa falta outra valet, uma flip, seria melhor ainda Ou duas faquinhas, já pensou? Essa Nightmare também, ela pode vir bem mais cara Ela parece que ela tá vindo super barata A Fiber Green também Tá, 98, 7, 29 Profit, beleza Bora lá, guys Manda pra gente uma Neonor Uma Alp Lusp ou M4 Ou vem as três Uma Neo Raider não veio ainda A Disolate Space não veio ainda, eu acho Essa 1 também, ela pode vir bem mais cara Só que tá vindo super barato A Vogue veio legal, beleza 34, Profit Abriu as minhas últimas reis de 4 vezes aqui E agora vai sobrar quase duas caixas O que vem agora? Vogue, Fever, Dream Tá, duas caixas de modo rápido e veio Tá, mano, começamos com 425 E estamos com 401 Perdemos 20 dólares Mas lembrando Tem um pão de do amigo aí 55% de bônus Ou seja, tudo que eu não posso Eu ganho 55% a mais Colocando o CS Bonet no Mickey Ainda eu ganho 15% a mais Aqui com o bônus acumulativo Ou seja 50% a mais Se eu colocar 200 dólares Eu ganho 100 a mais Eu ganho 300 Se eu colocar 300 dólares Eu ganho 150 a mais 450 Então mais ou menos ali Eu ganhei 425 Se eu tivesse colocado ali 275 Eu teria 425 Então Tudo acima de 235 É Profit Então um Profit de 125 dólares Fora É as que vem mais cara Fora do site Os bônus ajudam muito O bônus é Insano, cara Vamos ver aqui Mas vamos terminar Tentar terminar no Profit do bônus Que eu nunca recomendo Mas vamos tentar aí Vamos fazer o seguinte, guys Vamos tentar ganhar uma skin Com 10% Só que meteu o louco dele Vamos pegar o 10% aqui Se um vinho É um Profit bom Se um de 10 vinho, né? Tá, noveio Dois RIP Quanto mais caro Mais caro Pode vir esse vinho E só que também Mais a gente perde 10 dólares no lixo Vamos ver Até agora Até agora Nada Agora Nada 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 Bora, mano Será que a gente não vai ganhar, cara? Será que a gente não vai ganhar? Sério, isso, mano Que isso, mano Guys, posso que a gente já perdeu, cara? Não, calma aí A gente perdeu 40 dólares Nossa, eu meti o louco Meti o louco, na moral 30 dólares no contrato E veio 21 Perdi mais 9 dólares Então eu tô metendo o louco Tá, ganhamos 4 20 dólares 27, ganhamos 7 25 Nossa, perdemos muito agora Vamos meter o louco Aí 16 dólares Ganhamos 16 23 dólares 23 dólares Ganhamos 3 26 dólares Nossa, perdemos muito Peraí, peraí Contrato maluco, então 77 dólares no contrato E veio pra gente Perdemos 40 dólares Meu Deus do céu 37 dólares no contrato E veio 60 Beleza Foi um 30 dólares De Profit Monstros 51 dólares E veio 25 Nossa 46 dólares no contrato E veio Uma faca 95 Beleza Beleza Só que a gente tá No prejuízo, cara Não tá legal Não tá legal Esses contratos 54 dólares Tem que dar bom E veio 22 Mano, estamos com 325 A gente perdeu muita grana Velho Guys, eu vou ter que Meter tudo ou nada Aqui pra ver se a gente Pera, velho 27 com 54 Tava no Profit Isso aqui Eu tô fazendo uma loucura, tá? Não arrisquem Profit Desse jeito, velho Que aí é Polícia pra caralho Pelo momento Vamos ver aqui Vamos ver aqui Que veio 33 dólares 25 Vamos agora pegar Essa de 32 E tentar transformar Em 64 Vamos ver aqui 63 Vai, uma luvinha Uma luvinha Vai, essa luvinha Vai vir pra gente Cara, eu tô sentindo É, mano Se você der no mal Velho Nunca arrisquem Seu Profit Do jeito que eu fiz Nunca arrisquem Seu Profit Do jeito que eu fiz Eu vou tentar Uma última tática Ganhar uma faixa de 50 Vamos ver aqui Pessoal, voltei Cara, eu vou tentar A última tática Ganhar 50% Essa faquinha Será que vai 50% Vamos ver O que que veio Tá, veio Veio Beleza E, manos Vou terminar com essa faca E eu vou tentar pegar Mais uma faca Com 123 dólares Pra ver se a gente recupera Não, pegar uma luva Pra ver se a gente recupera Um pouquinho Desse que a gente perdeu 61% Pegamos, vai Beleza, manos Mano, estamos saindo Com 450 Recuperamos no final Aqui, na loucura Conseguimos recuperar Cara do céu Não arrisca em Profit Velho Pelo menos Temmo com pit top Pra caramba Temmo com pit top Pra caramba É isso Quem gostou Deixa o like Se inscreva Utiliza o código amigo Pra ganhar Até E aí É nóis Valeu